Passeio, o bagulho é o seguinte, Leléo tá viajando ali nos Tik Tok, tá batendo a nave, travou o chip dele, tá deitado ali, atrasado pro vídeo e o bagulho ainda vai, como, invadir daquele jeito, né? Tô com as bombas loud aqui, tudo verde. E a bomba 4 ali, ó. Toma. Vai tacar na piscina. Não, primeiro aciona essas aqui, aí nós sai correndo. Tá. Vai lá, vai lá. Pega, Líder, pega. Toma, toma, toma. Já vai, já vai, já vai. Que isso, véi? Não, não, não. Vem, vem, vem. Vou provar. Loud, 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 loud. Ô, mano, você sou maluco, véi. Nossa, que que chapou, barça? Não, não. Por que a culpa é minha? Por que que é minha? Você é uma de boa, não pega, xingar, relaxa. Não é possível, mano. Mano, o bagulho tá azul, ó. Nossa, barça. Pinto eu, barulho. Olha aqui que o Frost cagou, mano. É a parede, ó. Tinta, barça. Ai, que maldade, cara. Quem vai pintar a parede agora? Não, vamos passar essa esponjinha aí. Essa esponjinha não. Pega a água lá na piscina. Basta em mim, vocês. Vai estrega até embaixo. Então, ó, eu vou te falar, vocês me superam. Outro chinelo, Líder. Ah, mano. Ah, mano. Estelo branco, velho. Não tem uma consequência. Mano, quer saber, velho? Vai sujar a piscina. Não, não vai. Coupada. Tava eu e o Lazer com bagulho de fumaça. Por que que sou eu? Tá vendo? O Laude e o Fortinet Respond é só uma bomba aí, tá bom. Ai, cuidado, Miguel. Vai lá, vai. Vai, sim. Salve, salve, rapaziadinha ligada no mundo do Ghost Game. Tranquilidade. Pra quem não me conhece, eu sou o Maiano. Estamos aqui presentes nesse momento com ele. O Laude com o Bote. Prazer de chefe. E aí, Daniel? Já tá aparecendo no menino, já dá um salve pra câmera também. Salve, chat. Atrasado aí, ó. Por que atrasado? Vamos explicar primeiro. O Laude, o Castinho, dá o papo. Fala. Bom, mas já dá um papo aí, o que vai mandar aí, ó. O que aconteceu? Ele é o Tava lá. Ele tá aí, ó. Sentindo um tiquetão. O pai, nós esperando o convite ali, né? É, quase me matou. Aí o seguinte. O que eu sou o Otávio perguntou assim. Perguntou não, né? Porque isso aqui foi uma irmã sovinha, né? Solta uma granada de fumaça corolinda dentro da mansão. Porque a gente vai entender. A produção trouxe as granadas, certo? E também nós temos a bomba, né? Aí nós fiz a junção do Goku, filho. Foi o que aconteceu. Eu gosto. Só que fugiu totalmente do contrário. Porque nós sujou, nós se limpou. Aí eu já pulei na piscina também, respondendo a pergunta de quem? Green Grey. Aí nós já pulou, certo? Por quê? Porque não é só porque tá ensalado, não. Porque o bagulho não tá frio. Porque os caras que tá tudo de calça aí, pá. Tá frio, tá frio. Tá frio. Agora sim, vamos começar o vídeo na nossa hora. Vamos ver isso aí. Tá quebrado, mano. Tá quebrado a campainha dos caras, parça. Os caras quebrou a campainha. Basta, basta a campainha. Música Música E aí, eu vou sair pegando a bola. E aí, Nandinha. Você não vai gravar para nós? Você está no treino? Você não quer perder nós. Eu só vou ver se a campainha estava funcionando. Está funcionando a campainha. É pior que não tem ninguém mais. Você está ouvindo para a campainha? Não, não está funcionando. Tchau. É isso aí. Você vai fazer a campainha embora. Valeu. Deixa o like. Estamos juntos. Pelo visto como vocês puderam enxergar. Não funcionou. Agora nós vem nos bombar e a campainha não está funcionando. Bateu na janela. O pai estava lá o Nandinha treinando. O bagulho falhou. Só se nós fizermos em outras casas. Não, está louco? Eu faço rapidão nessa repentina e sai correndo. Qual a coisa mais vergonhosa que vocês já passaram com a unção do Fortnite? Já tem o dois. Qual? Você ouvi de dança? Nossa. Esse aí, mano. Não, conta para os dois, né, gente? E o clipe de eu cantando. Qual que é? Sei lá. A dança? Não tem muita coisa. É. Dança também, dança. Até com a laça caída, que eu estou só com a renda. Eu não sei. Eu não sei o tudo. Eu gosto. Por que cada um de vocês entraram na laça? Principalmente o Lazer e o Leleu. Quando os primeiros do Fortnite precisaram confiar em um projeto novo. O que vocês pensaram na hora e qual foi a sensação? Ah, eu acho que não foi um projeto novo, né, meu querido? Não, a loja estava boa. Porque, mano, estouradinha já. É, já estava. Estouradaça. 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 Ah, mas o projeto do Fortnite, é? Não, não, não. Não, mas, pô, se a loja construiu uma estrutura boa para os influencers, então o Fortnite é muito boa também. A gente gravou o anúncio, três meses depois foi soltado. Ficou três vezes. Não, não, não. Mas se os caras tivessem ansiedade... É porque tinha pessoa que tinha... Tinha que anunciar um... Acho que era o Lzinho pro Jordan. E o tu, Pogosti? Qual a tua sensação? Você que foi o último. Da hora. Da hora. Não, mas eu acho que o projeto meio do Caio e o Play A Timon mais para regredir. E é mal de medo, né? Fala aí, mano. Play A Rádio falou assim, mano. Fortnite é um jogo que, mano, o Big Team é muito bagunçado. Entre esses bolos aí. Calça aí nessa bomba e ver o que lhe dá, mano. Talvez. Duvido o Caio e o Castrinho fazer o vulgo malvadão. Não, não, não. Vou fazer o seguinte. Vou botar uma meta. Se bater, nós faz sem cabeça no TikTok. Eu achei que eu ia dar pra você. De cabeça agora. Vai fazer com feita agora. Vai fazer com feita agora. Nós faz com feita. Nós bota o controle ali. Não, faz com fuso, né? Fuso? Não, tem que ser com fusão. Fuso? Caiu o bagulho, tá louco? Faz o desafio da boleta de ovo. O que é boleta? Boleta de ovo é assim, ó. Vai rolar o bagulho, certo? Boleta. Aí, o que cair vai pegar os homens. Vai ter que cair alguém. Mas aí vai co... Vai fazer ali, ó. Vai matar esse aí, velho. Pô, vamos fazer na rua. Na rua? Agora? Bora, 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 bora. Ó, girou, pegou, jogou. É isso, acabou. Quem vai girar? Tem que ser mão salgada. Você quebrou antes, véi. Você é uma mula, véi. Você quebrou um ovo antes, sua mula. Então vai, eu vou. É sério isso, véi. Ah, mano, logo eu, véi. Tá? Não, tadinho do Frost, o Frost tá fora. Tô com dó. Lazer tá num ódio. Dói? Não, cara. Ó, gira tu, Castro. Cadê? Corri igual o Sonic agora. Pô, ele foi com tanta raiva, véi. Ele ia acertar o Laser, velho. Girou em mim. Girou em mim? É o último. É o melhor do Caio. É o melhor do Caio que ele tava ali. Só quando eu joguei, sei lá, parece como se tá fofo, é? Nossa, é muito boa. É isso, rapaziada. Espero que você gostasse do vídeo. Esse foi o vídeo, né? Estamos tirando. Esse vídeo aí, mano, tá mais aleatório. O rolê do Ronaldinho Gaúcho. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser mais vídeos como esse. E comenta, né? É, tá ligado. Ninguém quer dar um salve aí? O que é que eu gosto? Dá um salve assim? Salve, salve. Coitado do Frost, véi. Eu tô cansado de correr já, véi. Corre descalço. Vai ser sedentário. Nós é gamer, rapaz. Vai tomar um banho quente, ó. Vai ficar igual um samão, ó. Tá ligado, esquece. Um beijo. Um beijo.